Tô com uma agulha na boca, acabei de lembrar. Bodei. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Voltei, voltei com tudo! Gente, só pra vocês entenderem, esse mês de fevereiro foi um mês super conturbado, eu passei por várias mudanças e uma delas foi também na equipe aqui do meu canal. Mas agora tá tudo certo, a gente tá reestruturando os conteúdos, tendo mais ideias pra trazer mais coisas e coisas melhores pra vocês. Mas vamos pro vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é um vídeo que inicia uma série, tá bem no livro, de comparações entre o livro e a série de Daisy Jones and the Six. Eu resolvi fazer esses vídeos bem detalhados, inclusive, justamente porque eu sei que tiveram algumas diferenças, algumas mais gritantes do que outras, mas também porque eu amo esse livro e, assim, ele precisa ser exaltado e vocês precisam saber como ele tem várias diferenças da série e como vale muito a pena ler esse livro, mesmo que você já tenha assistido a série. Nem preciso falar que esse vídeo vai ter muitos spoilers dos primeiros episódios lançados de Daisy Jones and the Six pela Prime Video, episódio 1, 2 e 3. Se você quiser saber um pouco mais sobre o livro Daisy Jones and the Six, eu fiz um vídeo só sobre ele aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês também. E, claro, se você quiser comprar esse livro incrível da Taylor Jenkins Reid, eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição pra vocês, tá bom? Não tem só esse, inclusive, tem também de O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e outras obras dessa autora, porque, sério, ela é incrível. Vamos lá? Bora começar? Roda a vinheta! Falando um resumão assim, eu achei esse início da série até que bem plausível com alguns acontecimentos. Sim, existiram algumas mudanças que, na minha opinião, precisavam ser mudadas. Não. Mas, também, de certa forma, não afetaram tanto, assim, a narrativa da história. Só assim, eu acho, eu senti falta de algumas coisas, tá pra ser bem sincera. Mas eu vou explicar todas elas aqui nesse vídeo pra vocês entenderem o meu ponto de vista e pra vocês comentarem aqui também se vocês concordaram comigo ou não e se isso desencadeou uma vontade aí de ler o livro e conhecer a história, tá bom? Ai, gente, eu tô gravando de pijama sim, tá? É porque esse pijama é lindo, gente, eu comprei ele lá na Renner. Isso não é uma publi, mas poderia ser. E eu me sinto muito confortável com ele. Ai, já deu gostoso. Mas, assim, tem uma diferença entre o livro e a série, que é, tipo assim, gritante, que eu vejo um monte de gente falar, inclusive, que é a nossa querida Daisy Jones. Sim. Gente, quem é essa mulher e o que ela fez com a minha Daisy Jones do livro? Quem é Marga? Gente, quem é Margaret? Margaret. Quem é Margaret? De onde eles tiraram isso? Logo no início da série, a gente vê algumas tomadas da Daisy Jones mais velha, né, no final de toda essa história, fazendo a turnê, a última turnê da banda. E, inclusive, dando o seu depoimento, né, super maravilhosa lá, pra autora que tá escrevendo o livro e tudo mais, pra série documental, né, pelo que a gente entende é uma série. E a gente vê nessa Daisy Jones mais velha, tudo que a Daisy Jones sempre foi desde o início, sabe? Então, eu acho que eu senti falta desses olhos, que você via que o olho dela tava falando mais do que ela, que ela tinha muito mais pra falar, que ela tem esse gênio forte, que ela é debochada mesmo, sabe? Eu vou fazer uma referência muito clássica aqui, mas eu senti naquela Daisy Jones, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, sabe? Aquela coisa bem dissimulada mesmo, que você vê que tem algo por trás daquele olhar. Eu senti um pouco de falta dessa Daisy Jones nesse início da série. A série mostrou a Daisy Jones como uma criança super insegura, que levava a bronca dos pais porque tava cantando alto, que precisava chamar a atenção de alguma forma, talvez. Enfim, que era meio que, sei lá, super insegura, até naquela parte que ela vai pegar o cigarro, sabe, do cara. Mostra ela de uma forma super insegura, com uma roupinha assim, com um vestidinho, não sei o quê. Só que esses momentos se mostram muito diferentes no livro, entendeu? O que eu vou ler pra vocês as partes que eu captei aqui, porque eu sou dessas, tá? Principalmente sobre a descrição dos pais da Daisy Jones. Porque, por exemplo, claramente aquela cena em que a mãe dela encontra a leitura das letras da Daisy Jones no quarto dela e briga com ela e diminui ela, e nem aquela cena em que ela briga com a menina porque ela tá cantando alto. Isso nunca aconteceria. Por quê? Ela era uma menina branca e rica de além. Sempre foi linda, desde criança. Tinha aqueles olhos azuis enormes, azul cobalto, bem escuros. Daisy tinha uma voz incrível. Não precisava se esforçar, nunca fez aula de canto. Ela nasceu com todo o dinheiro do mundo, com acesso a qualquer coisa que quisesse. Artistas, drogas, casas noturnas, tudo estava ao seu dispor. Mas não tinha ninguém, nem irmãos, nem familiares próximos, com pais tão fechados em seu próprio mundinho, que ignoravam sua existência. Aí conta que, tipo, ela tentava fazer bolo de aniversário pro carteiro, ela tentava, sabe, arranjar amigos, tipo, a cozinheira, o vizinho e tudo mais, porque realmente ela não tinha ninguém nesse mundo, e os pais dela basicamente ignoravam ela a todo momento. Até tem uma frase super legal que eu amo nesse livro, que é Nós adoramos gente linda e destruída por dentro. E não dá pra ser mais claramente destruída por dentro e ter uma beleza mais clássica que a de Daisy Jones. Cara, isso explica a Daisy Jones de uma forma que você vê que ela já tá quebrada desde o início. E aí, sei lá, aparece uma Daisy Jones super fofinha, sabe? Depois, num decorrer da história, no começo, em que já muda a atriz mesmo da Daisy Jones. Super fofa, super entrando nesse mundo, assim. Sei lá, ao mesmo tempo que mostrou ela usando um pouco de drogas ali, não foi uma coisa tão forte quanto aparece no livro, sabe? Inclusive, nesse primeiro capítulo, a gente tem a descrição de quando ela conseguiu entrar no whisky a gogô. Que é, então eu filei um cigarro desse road na frente do whisky a gogô uma noite. Foi a primeira vez que eu fumei e tive que fingir que sabia o que tava fazendo. Segurei a tosse na garganta e essas coisas. E dei em cima dele como pude. Dá até vergonha de pensar nisso hoje, provavelmente foi bem ridículo. Mas no fim, um cara chegou nesse road e falou A gente precisa entrar pra montar um som. Aí ele se virou pra mim e perguntou Você vem? E foi assim que eu entrei no whisky pela primeira vez. E não tem muito disso, sabe? Tipo, dessa coisa dela dando em cima. Porque eu sinto que a Daisy, ela é muito ousada. Ela é aquele tipo de... Sei lá, a gente sempre tem uma amiga desse jeito. Eu não sei vocês, mas eu... Eu tinha algumas amigas que elas sempre foram à frente da gente. E ela não se... Da gente, bem eu, né? Porque eu era bem criançona. Mas tipo, elas não tinham medo de nada. Elas não tinham medo de... Sei lá, de parecer ridículas. Elas só iam ir pra conseguir o que queriam, entendeu? Então, a Daisy, eu vejo ela muito pioneira nessa parte. Pioneira, acho que é uma palavra não tão boa pra isso. Mas eu vejo ela muito tendo essa iniciativa de chegar onde ela quer. De conhecer gente nova. De não ter medo de parecer estranha. De parecer excêntrica. Ela era... Ela sabia o que ela era, sabe? Então, acho que não tinha tanta dificuldade pra ela de se sentir... Ela não tinha tempo de se sentir insegura. Foi basicamente isso. Tem essa parte aqui em que... Pra vocês entenderem como os pais dela nem ligavam pra ela. Aliás, eu acho que tipo assim, os pais dela, nem agora que ela é famosa, eles iam perceber que a Daisy era famosa, sabe? Porque eles realmente ignoravam a existência da Daisy. Nessa parte aqui. Eu já tava morando com a Simone fazia duas semanas quando fui pra casa pegar mais roupas. Meu pai perguntou. Oi, você que quebrou a cafeteira hoje de manhã? E eu respondi. Pai, eu nem moro mais aqui. Então, tipo, dá pra perceber, né? Essa... Essa... Que eles não ligavam. Pra ser bem sincera, eu fiquei super triste com a fala. Uma das falas que eu mais gosto desse livro. A Daisy pareceu tão insegura falando aquilo. Ela chorou muito como se aquele ponto fosse a reviravolta pra ela se tornar o que ela se tornou, sabe? Que foi no momento em que ela tá tomando o café da manhã lá com aquele cara no primeiro episódio. E ela fala sobre os drinks, né? Que ela toma um café e depois um whisky pra... Um whisky não, um espumante pra um bater de volta no outro. Porque daí um ela acorda e o outro ela fica mais zen. E ele diz que ele vai pegar aquilo dela, né? Como vocês podem ver na cena. Cara, essa cena... Essa frase, eles reproduziram muito bem na série. Que é... Eu não tinha o menor interesse em ser a p*** de musa de ninguém. Eu não sou a musa. Eu sou esse alguém. E assunto encerrado. Então, ela fala de um jeito aqui... Tipo, você vê ela falando que ela tá muito decidida. Ela sempre foi decidida, sabe? Tipo, nesse caso. E vê ela falando daquele jeito... Tipo, parecia... Eu sinto que eles quiseram colocar na série como se fosse uma garotinha que foi deixada pelos pais. Que, tipo... Foi diminuída pelos pais. Que tinha tudo, sim. Mas que ela começou a achar sentido na vida depois que ela encontrou a música e tudo mais. E quando na realidade é uma coisa muito mais intensa dos anos 70 em que a pessoa nasceu pra ser superstar, entendeu? Ela nasceu pra ser famosa. Nasceu com o talento, com o dom. E a Deys era assim. Ela já sabia cantar. Ela não tinha... Ela não teve aula nenhuma. Ela compunha muito bem. Só que as drogas, de certa forma, atrapalhavam ela nesse processo. Mas, em momento algum... Tipo, foi o momento em que ela se sentiu pequena. E aí foi essa... Sabe? Pelo menos é o que parece no livro, assim, pra mim. Eu preciso muito falar pra vocês sobre outro assunto um pouco polêmico que tá rodando na internet. Que é sobre o Sam Cleffin. A gente sabe que muita gente tá falando que o Sam Cleffin tá muito feio nessa série. E eles trouxeram essa vibe de anos 70, galãs nos anos 70. E, vou ser muito sincera com vocês, pra mim faz total sentido ele ter essa vibe. Porque se você for procurar os galãs dos anos 70, cara, é aquilo, entendeu? É basicamente aquilo. O problema é que eles não tão mostrando ainda muito bem esse carisma todo que o Billy tem que é passado pra gente no livro. Pelo menos eu não senti isso nesses três primeiros episódios, sabe? Porque eles falam do Billy de um jeito aqui nesse livro, que é como se ele fosse... Como se ele... Meu, ele nasceu com aquele dom. Ele nasceu carismático. Ele nasceu pra conversar com o público. Pra... Pra tocar o público cantando no palco, entendeu? Por exemplo, tem uma hora que a Camilla fala aqui. O Artie Snyder fala sobre isso. Ele é um engenheiro de som dos álbuns do The Six até o Aurora. Ele fala... Bom, então dá pra perceber que o Billy, ele tem um talento nato, sabe? Tipo, ele nasceu com aquilo. E eu não sinto muito isso do Sam Claflin. Eu sinto como se fosse só mais uma banda, sabe? Só mais um... Só mais um ali. E não que ele nasceu com aquilo, entendeu? Como se o Dom tivesse nele. Eu até... E você sabe que eu até achei que... Quando eu comecei a ler o livro, eu achei que ia ter aquela pegada de... Ah, não posso falar isso porque é spoiler. No final eu falo. Ah, eu acho que uma coisa bem diferente também é nesse início. Onde a gente vê eles combinando de ter uma banda. Parecia que o Billy nem tava muito afim de ter a banda do Granham e tudo mais. Mas na verdade, quem formou tudo aquilo, quem formou a banda, foi o Billy. O Billy queria ser uma banda, assim, surreal, entendeu? Então, basicamente, esse início, assim, nem teve tanto. Não teve eles correndo na escola, sabe? Tipo, não aparece que teve isso. Mas pareceu pra mim que o Billy não queria ter uma banda e só dava alguns pitacos e tal. Mas na realidade, tipo, desde o início ele sempre foi a cabeça da banda, sabe? A gente tem uma cena também na série em que o Billy tá tocando com a banda em uma festa. E ele vê o pai dele com uma garota bem mais nova. Na realidade, essa cena acontece sim. Mas o Billy não bate no pai dele. O Billy nem conversa com o pai dele, na verdade. Eles só ficam muito mal por ter visto aquilo. E ele só consegue pensar que ele nunca gostaria de ser esse pai, sabe? Ele não vai pegar esse exemplo de pai pra ser. Nesse final, sobre o pai do Billy, acontece isso. Billy perguntou sobre alguns convidados no casamento. No fim, o nosso pai vivia a poucos quilômetros de nós. É o Granham falando. Era amigo da família da noiva, alguma coisa assim. O Billy, espumando de raiva, falou. O cara nem reconheceu a gente. Eu sempre achei que ele tinha reconhecido a gente sim, mas não sabia o que fazer. E aí ele fala, o Billy fala. É uma coisa que mexe com a pessoa. Ter um pai que nem está, que não está nem aí pra você a ponto de não falar nenhum oi. Não estou dizendo que fiquei com pena de mim mesmo. Tipo, me perguntando por que ele me ama. Foi mais uma coisa como, ah, então tá, tem gente assim no mundo. Pais que não sentem nada pelos filhos. Vou te falar, aquela foi uma lição sobre como não agir. Então, tipo, não teve briga nenhuma. Então, isso me revoltou um pouco. Porque, tipo, sei lá. Me revoltou como Mariana. Mas eu sei que, de certa forma, não muda no enredo da história e tal. Usa uma cena mais tchã e tal. Mas eu queria que não tivesse uma briga pra ser mais plausível com as coisas que a gente está lendo no livro. Enfim. Tem um meme também que está rodando em relação a Deadly Jones and the Six. Que é sobre o Chuck. O Chuck, na série, ele diz que ele não vai mais participar da banda, né. Ele faz o baixo e ele fala que ele não vai mais participar da banda justamente porque ele vai fazer uma faculdade de odonto. Sendo que, no livro, a gente sabe que o Chuck foi convocado pelas forças armadas. Então, ele não ia conseguir mais tocar. E ele acabou falecendo, inclusive, no Camboja. É... em uma guerra. E foi super triste, inclusive, no livro. Basicamente, isso fala sobre o contexto histórico de 1970. A gente conhece muitas e muitas músicas que falam sobre a guerra. Principalmente a guerra no Vietnã, né. Como isso inspirou muito essa fase musical dos anos 70. Então, eu acho que ficou faltando botar essa referência, sabe. Tipo, é um contexto histórico muito importante da época. Inclusive, está rolando esse meme de que estão falando que, ao invés do Chuck... O Chuck, no livro, ele foi de arrasta pra cima. E o Chuck, na série, foi de odonto. Foi basicamente isso. Também tem algumas mudanças na parte cronológica da série. Porque a gente vê uma Camila aceitando ir com o Billy até a Califórnia, né. E morar com ele por lá. Sendo que, na verdade, foi um pouco diferente. Principalmente essa parte com o Rod também. Que a gente vê que é um empresário que eles conhecem lá na Filadélfia. O Rod vai com eles fazendo shows por várias cidades até chegar em L.A. Né, da cidade deles até L.A. E a Camila não vai nesse primeiro momento com eles. Ela fica justamente porque ela não sabe se eles vão fazer sucesso ou não. Tem a mãe dele, tem o pai dele e tudo mais. E eles vão pra L.A. morar numa casa. Enquanto isso, esse Rod ia servir como empresário deles. Então, ele ia tentar conseguir shows nas casas noturnas de L.A. pra eles. E, inclusive, foi o Rod que apresentou o Ted Price para a banda. E, na verdade, a gente teve uma cena em que a Camila se esforça pra mostrar, né, a banda e tudo mais. Na verdade, nem existiu isso. Foi o Rod mesmo que apresentou o Ted. O Rod fala... Aí o Billy fala... A gente saiu do palco e o Rod apareceu com um sujeito. Um gordão bem alto de terno e falou... Billy, esse aqui é Ted Price. A primeira coisa que o Ted disse com aquele sotaque britânico bem carregado dele foi... Você deve ter um puta talento pra ter escrito uma coisa assim sobre essa garota. E aí que eles conheceram o Ted Price. E, basicamente, o Ted foi como um pai, assim, pro Billy. Porque tudo que o Ted falava, o Billy fazia. Como eu já falei em alguns momentos aqui do livro também. E, inclusive, a Camila só foi lá pra Califórnia quando o Billy assinou com a Roney Records. Porque, olha como foi lindo isso. O Billy fala... Eu repeti... Se eu fechasse um contrato com uma gravadora, você casaria comigo? E ela falou... Você arrumou uma gravadora? Foi nesse momento que eu entendi tudo. Camila era mesmo minha alma gêmea. Ela estava mais feliz pelo contrato do que por qualquer outra coisa. Ela foi pra Califórnia pra poder morar com o Billy nesse primeiro momento. É uma cena que eu queria ter visto, assim, mas foi muito fofa. Inclusive, a gente vê o Billy conhecendo a Camila. Eles não se conhecem numa lavanderia. A Camila, na verdade, ela era uma garçonete. E ele até passou uma cantada nela e tudo mais. Essa parte é bem igual. Mas, sei lá, eu acho que gostaria de ver uma Camila de um jeito um pouco mais diferente, sabe? Mas, assim, eu tô gostando muito, 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 muito dessa Camila na série. Porque eu acho que ela tá incrível como atriz. E ela tem uma força que a Camila mostra aqui. Até tem uma fala que a Karen fala, que a gente vê ela dizendo sobre a Camila. Que ela tinha um dom de influenciar as pessoas sem parecer que ela tava influenciando, entendeu? Ela meio que fazia com que as situações voltassem pra o que ela queria e não o que as pessoas queriam. Espero que chegue esse momento, assim, na série pra eu poder falar sobre ele pra vocês. Uma coisa também que eles acrescentaram na série, mas não tem no livro, é essa rixa, quer dizer, tem essa rixa, mas não por esse motivo. Entre o Eddie e o Billy. A gente sabe que o Eddie, na banda, ele é uma das pessoas, assim, mais pessimistas. E, na realidade, a gente tem uma fala que mostra, literalmente, como é o Eddie o livro inteiro. Billy assumiu o controle de muita coisa nesse álbum. E Ted deixou. O Eddie que tá falando, tá? Billy escrevia as letras e compunha o que quase todo mundo ia tocar. Quando ele aparecia, já sabia como iam ser as guitarras e o teclado, e fazia questão de mostrar o que queria que fosse feito na bateria. Só que não interferia muito no que Pete fazia. Pete, esse é um grande problema, eu já falo pra vocês. Deixava uma margem na manobra e tals. Eu só ficava olhando pro resto do pessoal, esperando pra ver se alguém ia falar alguma coisa. Mas ninguém falava nada. Parecia que a opinião dele era a única que contava. E quando alguém ficava hesitante, Ted apoiava a ideia do Billy. Então, assim, é muito legal esse livro também, porque a gente vê diferentes pontos de vista. A gente vê um Billy falando que, na verdade, não era isso, que ele perguntava pro pessoal da banda. E a gente vê o Eddie falando que, na real, era a ideia do Billy que importava e pronto. Parecia, basicamente, aquela rixa de criança, sabe? Às vezes, entre um irmão e outro. Que o Billy era sempre o perfeito, que conseguia tudo, e o Eddie nunca conseguiu o que ele queria. Então, ele tinha essa visão distorcida, ou talvez muito correta do Billy, a gente nunca vai saber, de que a ideia dele sempre era certa e tals, e que sempre apoiavam o Billy, que ninguém falava nada. Só que isso incomodava muito ele, e a gente vê várias frases como essa durante o livro, assim, muito fortes da parte do Eddie. E era, basicamente, por essa causa a rixa deles. Não que o Eddie era apaixonado pela Camilla, sabe? E eu até acho que eu não gosto tanto desse tipo de trama que colocaram na série, porque eu acho muito clichê, sabe? Eu acho muito igual ao que todo mundo faz, e eu prefiro mil vezes que seja desse jeito, porque me parece uma coisa muito mais complexa de personalidade, em relação ao que eu sinto quando eu vejo ele, sabe? Tipo, como se ele se sentisse menor quando ele vê o Billy, ou talvez um pouco de inveja. Eu preferia ver uma parte nesse sentido do que inveja por conta da Camilla, sabe? Queria muito falar também sobre uma parte que eu fiquei com muita raiva. Tá, raiva, eu fui muito drástica aqui. Eu fiquei triste, que foi naquele momento em que a Deice tá tomando banho, e aí o cara, namorado dela da época, ele acha a letra dela de uma música, e aí ele pega a música dela pra ele, né, basicamente, porque ela começa a ouvir na rádio depois de um tempo. Só que, na realidade, aquela não era a música. A gente tem a música certinha, como é que foi feita aqui no livro, e eu prefiro mil vezes desse jeito que foi feito, porque tem todo um contexto, sabe? Tipo, aqui conta que o cara, que é o Whitestone, ele era completamente apaixonado pela Deice, então ele questionava muito ela sobre por que ele não amava ela do jeito que ele amava ela, sabe? Aí ele tá falando aqui, a Deice fala, eu tava saindo com os caras na época, inclusive com o Whitestone do Breeze, mas não sentia por ele o mesmo que ele sentia por mim. Uma noite a gente tava fumando... Olha, viu como tem droga nesse negócio? No terraço do prédio dele, em Santa Mônica, e o White falou, Essa frase é incrível, eu vou levar ela pra minha vida, eu preciso levar ela pra minha vida, na verdade. E era verdade, eu não tava afim de me abrir pra ninguém naquela época. E aí a gente vai conhecendo, e aí ela conta assim, ó, Enfim, nessa noite, depois que o White foi deitar, eu não consegui dormir. Aí eu encontrei um papel com uma letra de música que ele estava escrevendo, e estava na cara que era sobre mim. Falava sobre uma ruiva, e mencionava os brincos de argola que eu sempre usava. O refrão dizia que eu tinha um coração grande, mas sem nenhum amor dentro dele. Fiquei relendo a letra, pensando, Isso aqui tá errado. Ele não me entendia mesmo. Então pensei um pouco a respeito, peguei um papel e uma caneta, e escrevi algumas coisas. Quando ele acordou, eu falei, Seu refrão devia ser uma coisa do tipo, Aí tem a frase em inglês, mas eu vou ler em português. Olhos grandes, alma grande, Coração grande, sem controle, Mas só o que ela tem a oferecer é um amor minúsculo. White pegou uma caneta e um papel e perguntou, Você pode repetir? E eu respondi, Foi só uma sugestão, escreve você a letra da porcaria da sua música. Aí depois a gente vê a Simone falando, Tiny Log foi o maior sucesso do Breeze, E o White fingiu que a composição era a dele. Cara, eu acho que, tipo assim, Ser uma música sobre a Daisy Jones, E ela ter sugerido esse refrão da música, Foi ainda mais pesado do que ele simplesmente pegar uma música dela, sabe? Ah, sei lá. Eu gostei muito dessa parte. O que já vai pra outra parte, Que eu tô me questionando desde quando saiu o trailer, gente. Cadê as drogas? Cadê o rock'n'roll? Cadê as drogas e o rock'n'roll? Não é droga, sexo e rock'n'roll? Cadê o droga, sexo e rock'n'roll? Eu tô... Porque assim, o que que acontece? Eu tava esperando que naquela turnê que a gente vê no terceiro... No terceiro episódio... Terceiro ou segundo episódio? Segundo episódio? Eu tava esperando que aquela turnê fosse mostrar pra gente toda droga, sexo e rock'n'roll. Porque é isso que tem. Inclusive tem uma fala aqui, Só que vocês terem uma noção de como que foi essa turnê. Posso resumir essa primeira turnê em poucas palavras. Eu estava transando um monte. Graham estava sempre chapadaço. Eddie estava bebendo demais. Karen estava ficando de saco cheio. Pete só queria saber de falar no telefone com a namorada. E Billy fazia todas essas cinco coisas ao mesmo tempo. Então tipo, a gente perdeu um Billy nessa série extremamente viciado em todos os tipos de coisas possíveis relacionadas a esse tipo de ambiente no seu nível mais antro, assim. No seu nível mais desagradável, sabe? Muita droga. Muita, muita, muita droga. A gente vê ele descrevendo muita droga nesse momento, sabe? Tipo, umas drogas que na realidade, vou ser bem séria, eu acho que é remédio. Porque, tipo, tem um nome tão esdrúxulo. E eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisava ver na série. Eu entendo que eles quiseram colocar uma Camilla super desesperada com o Billy. Principalmente porque ele falava pouco com ela. Às vezes nem atendia. Ela estava grávida, sabe? Foi um negócio desesperador. E a gente tem os comentários da Camilla sobre isso também. Mas eu queria ver em contrapartida como se fosse, tipo assim, os dois opostos, sabe? O que estava acontecendo e o que... E ver essa parte de sexo, drogas e rock'n'roll que é tão forte no livro o tempo inteiro, sabe? Tipo, é como se tivessem tirado uma parte do livro. Eu, sei lá, eu não gostei. Ao mesmo tempo que eu entendi e que eu senti o desespero da Camilla, eu queria também ter sentido o desespero de ver o Billy se afundando mais ainda nessa situação. Entendeu? Porque quando você acha que ele vai parar, ele continua. E aí é muito mais. E aí aumenta as drogas. E aí aumenta o nível de droga, de intensidade da droga. Você vê ele bebendo mais. Você vê ele esquecendo as letras das músicas. Você vê ele nem conseguindo subir no palco. Então, assim, eu queria ver esse processo dele, sabe? Às vezes, inclusive, eu sinto que a série é muito rápida. Que eles fazem tomadas super rápidas, não sei o quê. Sabe? Eu me sinto, tipo assim, cara, eles estão cortando várias partes. O desenvolvimento da série, eu sinto, sabe? Que aí aparece no livro. Acho que isso tem muito a ver com hoje em dia. Com o que a gente consome hoje em dia também. Porque hoje em dia a gente tá consumindo coisas muito mais rápidas, sabe? E aí isso se perde no decorrer da série. Mas enfim, vou continuar aqui. Ah, uma parte bem legal que eu achei da série também é da parte da Daisy e do Billy meio que... Parecendo que eles se viram ali quando eles chegam em LA, sabe? O Billy encontrando a Daisy e tudo mais. Porque, basicamente, no livro, eles falam que assim... Ah, já vi ela por alguns lugares, né? Porque eles se trombavam nessa sociabilidade, assim, de Los Angeles. E foi legal ver como se eles tivessem se encontrado, assim, sabe? Eu acho que o Ted também, ele foi uma das melhores coisas dessa série. A escolha do ator foi muito boa. Porque eu acho que ele traz essa sensação mais paterna e de sabedoria pra série, sabe? O Ted tinha essa característica de sabedoria. Ele sempre vai saber o que fazer. Mas eu senti falta um pouco de ele ser essa parte paterna pra Daisy também. Porque, embora a gente tenha visto ela algumas vezes ouvindo música com ele... Na verdade, ele foi um pai muito... Ele precisou fazer esse papel de pai que briga com a filha e que traz ela pro caminho certo. Eu sinto também falta dessa coisa da Daisy entender... Da virada de chave dela. Dela entender que ela era uma menina que tinha tudo mimado. Ela tinha tudo que ela queria. E aí, a gente vê essa virada de chave que ela tem pra... Meu Deus, eu tenho um propósito. Eu escrevo bem. E pra eu ter uma música só minha, eu preciso criar uma música inteira. Não só trechos e versos bons. Eu preciso criar uma música inteira. Então, tá aqui o meu propósito. Eu vou criar uma música inteira primeiro pra ver se eu consigo gravar pra mim mesma. Porque ela foi contratada, mas ela não aparecia. Simplesmente porque eles não queriam gravar o que ela queria, entendeu? Então, ele falava... Cara, você tá perdendo tempo. Vai fazer suas coisas. Ele que tirava ela do negócio das drogas e levava ela pro estúdio pra poder gravar. Falava... Viu? Acorda, filha. Vai, vai fazer isso. Você precisa disso. Ele era a voz da sabedoria dela também, sabe? Além da Simone, né? Que a Simone era a pessoa que não desistia dela. Mas o Ted era a parte paterna de tudo isso. E agora, vamos ser sinceros. The Six. Com cinco integrantes na banda, gente. Por que vocês fazem isso com nós? Só pra caber na mesinha da lanchonete? Que vocês fizeram? Qual que é o sentido disso, gente? O nome do livro é The Children's and The Six e vocês colocam cinco na banda? A sacanagem, vai. Cara, achei muita sacanagem. De coração, assim mesmo. Adoro vocês e tudo mais, mas... Gente, vou explicar pra vocês, tá bom? Na série, como vocês podem ver, a Camila foi um dos seis integrantes da banda The Six, basicamente. Só que na realidade, a gente tinha mais um integrante nessa banda. A gente tinha o Billy, que era o vocalista e fazia a guitarra em alguns momentos. O Graham, que era a guitarra. A gente tinha o Eddie, que era a guitarra base. A gente tinha o Pete, que era o baixo. O Pete e o Eddie são irmãos, inclusive. Pete Loving e Eddie Loving. Eles são irmãos e eles faziam parte da banda. A gente tinha o Warren, que era o baterista. E a gente tinha a Karen, que era a tecladista. Então, tínhamos seis integrantes no The Six. Não vou falar nada pra vocês. Como eu disse aqui no vídeo, o Ted foi apresentado pelo Rod para a banda. Então, basicamente, ele não precisou ouvir, não precisou fazer nenhum teste com a banda pra que eles fizessem parte, sabe? Logo, ele já foi pegando a banda pra agenciar, porque ele achou que ele tinha um talento. Então, não teve nenhuma daquela parte lá em que eles levam... Ele vai no supermercado e tenta falar com o Ted. Embora tenha sido bem legal, na verdade, não teve essa parte. Foi bem diferente. E uma coisa que eu senti falta do Ted é que, durante o livro, a gente vê muitas partes em que eles falam que o Ted amava comer. Ele amava comer, tipo, muita fritura. Ele falava que, se fosse empanado, ele comia qualquer coisa. E, inclusive, várias vezes eles falavam... Ah, vamos beber? E o Ted falava, vamos comer? Porque ele amava comer, tipo, muita porcaria, sabe? Sei lá, eu senti falta disso. E, mais pra frente, isso vai fazer um sentido também. E eu gostei muito, na verdade, que eles colocaram esse vício da bebida do Billy nesse episódio. Porque a gente vê, muitas vezes, eles indo comer e aí tem um cafezinho... O Billy coloca uma bebida numa xícara. A gente vê muito esse vício por ele, ele querendo comprar bebida no momento com a Camilla. Então, a gente vê esse vício bem forte no Billy nesses primeiros episódios. Mas eu não sei se eles vão mostrar tanto essa parte do vício, porque o que acontece? O vício do Billy, ele inicia nesse momento em que ele começa a beber demais. Só que nessas primeiras turnês que ele faz, sem ter nenhum contrato com o Running Records e tudo mais... Ele é super fiel à Camilla. Ele só fica bebendo. Tanto que tem várias falas que eles dizem assim... Enquanto a gente tava com as garotas, o Billy ficava em casa bebendo, tipo, até de madrugada, assim. Então, ele bebia muito mesmo, mas era esse o vício dele, entendeu? E aí, a gente chega num momento em que a Camilla diz que ela tá grávida. Ela vai morar com eles na Califórnia e diz que ela tá grávida. E o Billy simplesmente entra em colapso por conta disso. Ele não pode ser um pai, ele não vai ser um bom pai. Ele vai... Ele só tem um exemplo horrível de pai, inclusive. E que ele não vai conseguir. Então, ele entrou em colapso. E por conta desse motivo que ele começa a desencadear todos os vícios dele e abusar absurdamente de drogas. De sexo, inclusive, tipo, traindo demais a Camilla durante toda essa turnê que a gente conhece. Por conta desse motivo que ele se sente desamparado, né? Claro, não é o motivo, mas, tipo assim, é o motivo, o gatilho principal pra isso acontecer. Que ele começa a ficar muito viciado. Inclusive, a cena do casamento deles é muito fofa, é muito legal. Que é justamente depois que eles mostram que eles estão casados, né? A Camilla, inclusive, fala sobre uma referência muito forte do livro, que é sobre a foto. Eles descrevem essa foto do livro. Então, essa referência é bem clara também, é super legal. E a parte em que a Camilla descobre o que o Billy tá fazendo foi tão real que eu fiquei muito agradecida. A gente vê essa cena acontecendo em que ele tá numa Kombi e a menina tá fazendo sexo oral nele. A Camilla simplesmente abre a porta enquanto todo mundo tá do lado dela, tipo, meio que falando Camilla, não faz isso, não sei o quê. E ela abre a porta e o Billy tá lá e aí ela fala tudo aquilo pro Billy. Inclusive, é uma das cenas que eu mais gostei nessa série e mostrou muito a força da Camilla lutando pelo amor e pela família que ela queria ter, entendeu? Ela falando pro Billy, não, você vai... Aqui no livro ela também fala, você vai tomar um jeito, eu não sei o que você vai fazer. Mas você tem até novembro, que era o mês em que a bebê ia nascer. Você tem até novembro pra se tornar, pra fazer tudo que você quiser. Depois de novembro você vai ser um pai de família, você vai ser um exemplo pra sua filha, você vai cuidar da nossa família. Simples, entendeu? Foi uma das coisas que eu gostei muito, assim. Não foi o ponto principal pro Billy mudar, porque o ponto principal foi justamente naquele momento que a gente vê na série que ele vai até o hospital junto com o Ted. E o Ted sobe no livro, né? Mas o Ted sobe até o hospital, encontra a Camilla e descobre que o Billy teve uma filha. E ele volta pra falar com o Billy e fala assim, Billy, você teve uma filha, você tem duas opções. Ou você vai até lá, conhece a sua filha, a partir de agora você começa a mudar. Ou eu vou te levar pra uma clínica de reabilitação. E aí ele leva o Billy pra uma clínica de reabilitação, onde ele vai limpar todos os vícios dele. Foi uma das coisas que eu mais senti falta na série. Até porque não apareceu um vício na série, né? Mas é porque você vê ele muito, 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 muito viciado, assim, no ápice. Quase morrendo, basicamente. Pro momento, pra virada de chave em que o Ted dá duas opções pra ele. E aí ele escolhe ir pra clínica de reabilitação ao invés de ver a filha dele recém-nascida. E aí ele leva esse peso com ele até o momento. Então essa parte é muito bonita porque a gente tem o depoimento do Billy no livro, ó. Foi a Camilla que disse que ele tinha duas opções. Eu fiquei do lado de fora do hospital por um tempo, que me pareceu uma eternidade, mexendo na maçaneta da porta. Aí o Ted finalmente desceu e falou, você agora tem uma filhinha, ela é a sua cara e se chama Júlia. Fiquei sem saber o que responder e em seguida a Ted disse, a Camilla falou que você tem duas opções. Você pode subir pro quarto agora e ser um bom marido e um bom pai, ou pode se internar pra se tratar. É uma coisa ou outra. Então eles simplesmente foram pra essa clínica de reabilitação. Nesse dia eu olhei pra dentro do hospital e vi um cara saindo com a mulher e um bebê no colo. Eu olhei pra ele e parecia o tipo de homem que eu jamais conseguiria ser. Fiquei me imaginando saindo do hospital daquele jeito, olhando pra minha filha e sabendo o pai de merda que ela ia ter. Aí até faz uma notificação falando que ele tá com a voz embargada. Não que eu não quisesse ser pai, eu queria muito ser. Você não imaginou o quanto. É que eu não queria que a minha garotinha tivesse que me conhecer. Eu não queria tão cedo na vida dela, não queria que a minha filha olhasse pra um merda, um bêbado, um inútil e pensasse, esse é o meu pai? Foi assim que eu senti. Fiquei com vergonha de ser visto pela minha filha. Então eu dei no pé. Não tenho orgulho disso, mas é a verdade. Fui me internar pra evitar que a minha filha me conhecesse. Então o Billy se internou e a gente tem até vários depoimentos dele falando, conversando com a Camila inclusive, onde ele fala que ele tinha medo de ser um pai horrível e ela só falava Você tem que pensar, na verdade, que todos os dias você vai tentar ser o melhor pai do mundo pra sua filha. E aí que mudou essa chave no Billy, inclusive, quando ele volta da clínica de reabilitação nesse momento todo. E na verdade é uma parte muito bonita porque a gente vai entender melhor o vício dele pra que faça sentido quando ele encontrar a Daisy Jones, sabe? Quando ele sai da clínica de reabilitação, ele tá um homem completamente mudado. O Billy, ele tem essa necessidade de ter vícios, então ele acaba trocando os vícios por outras coisas. Por exemplo, a gente vê que ele vai correr na série, que ele vai fazer coisa de marcenaria, por exemplo, porque ele precisa trocar um vício pelo outro. Então a gente vê que ele tá tentando ser um bom pai, o melhor pai pra Julia, que é a filhinha dele nesse momento, né? E aí, eles simplesmente me botam na série, no primeiro... Nas primeiras imagens do terceiro episódio, o Billy fumando, saindo da clínica de reabilitação. Gente, ele acabou de sair de uma clínica de reabilitação, ele não pode... Tipo, ele não pega em droga depois que ele sai da clínica de reabilitação, sabe? Tipo, ele é firme o tempo inteiro depois disso pra poder dar uma ótima família pra ela, sabe? E, tipo, eles me botam o cara fumando. Vocês perceberam isso ou foi só eu? A hora que eu vi a fumacinha, eu falei, gente, não tô crendo que isso aconteceu. Faz sentido! Eu achei bastante estranho, na verdade, essa parte em que o Billy não quer fazer parte da banda, porque a gente tem uma descrição muito específica aqui no livro, que fala... Depois de sair da clínica de reabilitação, o Billy Dooney foi para casa com Camila e a filha recém-nascida. E logo voltou a compor. Quando sentiu que já tinha material suficiente, os Six entraram em estúdio pra trabalhar em seu segundo disco. Então, basicamente, não tem toda essa coisa de que o Billy queria desistir da banda, e que, tipo, a banda ia acabar e eles precisavam de outro vocalista. Tipo, foi legal uma cena lá e até pra mostrar um pouco dessa lixa com o Ed. Mas essa coisa nunca existiu no livro. Quer dizer, se existiu, não sabemos, porque não tem no livro, entendeu? Eu achei meio ruim, porque eu, tipo, eu sinto que o Billy tem uma fé muito grande nessa banda. E ter esses momentos de incerteza com relação... Eu sinto que a banda e a música é a única certeza do Billy, entendeu? Eles mostraram isso na série como se ele estivesse inseguro e desistisse nesses momentos por conta da droga, sabe? Na realidade, não foi isso que aconteceu. O Billy tinha medo de sair em turnê, que eram os momentos em que ele sabia que ele ia ter contato com droga, com sexo e tudo mais, e com bebida. Era esse o momento que ele tem medo, mas de fazer música, de fazer álbum, sabe? Não sinto que foi isso. E eu preciso pausar rapidinho pra falar da cena absurdamente linda que foi do Billy beijando a Camilla nesse terceiro episódio. Deles, assim, se encontrando na cama e tudo mais, sabe? Tipo, dá pra ver que tem muito ressentimento naquilo. Cara, foi uma das cenas mais lindas desse episódio, juro por Deus. E aí entra o ponto final. Terminamos esse vídeo, que foi muito longo, eu entendo. Mas, enfim, a gente chega nesse ponto final em que, pra mim, foi a mudança da série inteira. Que foi quando a Daisy conhece o Billy pra gravar Honeycomb, né? Que é uma música tão famosa, que foi pro segundo álbum do The Six. E foi só uma trilha que teve a participação da Daisy Jones. Eu até fiquei meio assim, porque isso não foi tão explicado na série. E eu sei, porque eu li o livro, mas eles não explicaram direito como é que foi todo esse processo de como que ela chegou a conhecer o The Six, sabe? Eu acho que naquele momento a série virou pra mim. Porque aí eu senti muito mais a descrição do livro e a coisa mais fiel ao livro. E até acho que foi por isso que eles lançaram os três primeiros episódios de uma vez e não um episódio, depois o outro, depois o outro, entendeu? Eu achei que eles entenderam que o terceiro episódio tinha essa virada de chave, sacaram? O que que acontece? O Ted, ele fazia... Ele cuidava da carreira da Daisy Jones agora, atualmente, também. Cuidava, assim, da parte da Running Records, né? Porque ela foi contratada. E o The Six também fazia parte da Running Records. Só que eles já estavam fazendo o álbum e a Daisy fez o álbum dela, inclusive, que foi um sucessinho ali, mas, tipo, não teve nada muito absurdo. Só que ela tinha um talento muito forte. E tinha essa música Honeycomb que o Billy fez pra Camilla, basicamente. E aí teve esse momento em que o Ted falou pra banda que eles deveriam fazer um dueto, né? Mas a Karen não ia cantar, porque basicamente ela não cantava, ela fazia alguns vocais ali. Mas ele ia dar o nome de algumas pessoas, já meio que dando o nome da Daisy Jones ali, porque ele sabia que ela ia ter o potencial pra fazer essa música, entendeu? E aí ele deu o nome da Daisy Jones, eles aceitaram, meio que a contragosto, porque o Billy não queria que fosse um dueto. E a Daisy foi gravar com eles essa faixa de Honeycomb. Só que nesse processo, ela recebeu a letra e ela começou a modificar. Ela falava que essa música não tinha sentido, porque não parecia crível, porque não parecia visceral. E aí que a gente vê toda essa cena acontecendo muito fielmente, inclusive, na série, que é uma das cenas que eu mais gosto. E uma das coisas que eu mais gostei também nessa parte da cena, foi que a gente percebe, que é muito descrito no livro, que o momento que a Daisy Jones começa a cantar na música, parece que a música toma outra cor. Você até arrepia, assim. Parece que fecha no que eles precisavam fazer mesmo, sabe? Era aquilo que precisava acontecer. Ela precisava fazer parte daquela música. E aí o Billy também meio que assenta depois de ter brigado com ela, né, no rolê inteiro. Mas, enfim, é muito linda essa cena e a música ficou realmente muito incrível. E parece que na série ficou ainda mais incrível. A única coisa que eu tenho que falar, só pra acabar o vídeo. Eu senti um pouco de falta da Daisy ter mais essa coisa forte com drogas. Porque, assim, a gente vê uma Daisy muito dependente de comprimidos, muito dependente de droga, muito dependente de bebida, de vários tipos de droga, inclusive. Há um ponto de você sempre achar que a Daisy tava um pouco chapada em algum nível, entendeu? Em algum nível ela tava sobre o efeito de algum tipo de droga ou bebida. Então, mesmo que seja pouco, ela tava ali naquele torpor dela. E é importante que ela tenha isso, e não seja a Daisy Jones fofa, justamente pra ter esse contraste de rixa entre os dois. Porque o Billy sai de um momento totalmente droga, sexo e rock'n'roll, pra um momento de super reabilitação, em que ele acha outros vícios que não sejam preocupantes, né? Pra poder suprir o vício de droga, sexo e rock'n'roll. E ele vê na Daisy tudo que ele era e todos os gatilhos necessários pra que ele volte pra essa vida. Então, já de cara, eles não se batem nesse nível, justamente por conta disso. Ela já pede um whisky pra beber, junto com leite e tudo mais. Então, eles têm já essa antipatia, ao mesmo tempo sintonia, por eles serem basicamente a mesma pessoa. E não teve isso na série, entendeu? Porque ela não tava tão descontrolada assim, quanto eles botaram que ela tava em uma cena, sabe? Então, enfim, eu senti um pouco de falta disso, porque é completamente muito importante pra série, no decorrer de tudo. Bom, gente, já se inscreve nesse canal, porque esse vídeo deu muito trabalho. E eu vou fazer o vídeo dos outros episódios também, se preparem, tá bom? Já se inscreve aqui pra não perder os outros vídeos. Eu não sei vocês, mas eu tô gostando muito da série, na verdade, apesar de várias mudanças. Eu queria muito que fosse igual o livro, mas graças a Deus a gente tem um livro pra conhecer a história completa. Então, se você se interessou pra conhecer as mudanças, principalmente, que teve da série pro livro, compra o livro, leia, depois vem me contar aqui o que você achou, tá bom? Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse meu outro vídeo aqui, só sobre o livro Daisy Jones and the Six. Ou você pode assistir os meus vídeos mais recentes aqui no canal, que tá aqui do lado, tá? E claro, não esquece de se inscrever. Na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.